Dona Onça, Dona Onça, Dona Onça O que é? A Dona Onça fez almoço? A gente está recebendo a visita do Francisco lá de Olambra Chegou de caminhão o carro dele E beleza O que nós vamos ter de almoço aí, Dona Onça? Nossa, tem bastante coisa Aqui a gente tem Porpeta O que é isso aqui? É uma salada de... Não, é repolho e acompanhamento É repolho refogado, vocês chamam Porpeta com bife Com carninha de sei lá Aqui é frango, uns negocinho Creme de milho, macarrão Arroz e feijão Aqui tem salada Aqui tem até abacaxi Macarrão de... Estreio louco Macarrão gelado, abacaxi, beterraba Está toda uma loucura só Essa porpeta aqui eu estou com vontade Ah, eu vou comer um negócio desse aí Então é isso aí Valeu galera Tchau Dona Onça Isso aqui é o almoço da Silvio Carburadores Está quente hoje Está quente Está quente Põe no micro Põe no micro que fica mais quente Tchau Zé Tchau